Muito obrigada à Unesco, aqui representada pela minha xará, pela Lia. A gente combinou em fazer uma exposição de 50 minutos cada um. O Dr. Cássio vai trabalhar sobre as instâncias da mediação, sua constituição, sua implementação e o caminho que temos pela frente. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva da cultura de paz, como o Programa das Nações Unidas, convidando a Unesco para ser implementado em todos os sectores. Pelo que eu acabo de falar, por favor, não acreditem que estou fazendo charme com o português. É apenas o certo português que tenho. E como sempre costumo dizer, por favor, não abriguem nenhum tipo de esperança de que ele vai melhorar nos próximos minutos, porque ele não vai melhorar. Fico desse jeito depois de 43 anos morando no Brasil. Então, não é certo? Vamos ter que virar-nos com ele e se serve de consolo. Quando eu vou para a Argentina para dar palestras ou seminários, todo mundo me pergunta, de que país você é? Então, por favor, não é certo? Ficamos na fronteira. Terminamos estragando o espanhol, que a gente não consegue recuperar mais, mas não temos ganho à expertise, não é certo? Com referência ao português. Espero que não seja objeto de incompreensão conceitual. Entretanto, como vamos ter, depois desses 50 minutos de cada um tempo, para podermos dialogar, para podermos apresentar, obviamente, experiências que vocês têm, vocês têm um cabedal de experiências muito, muito grande e que podem enriquecê-la na medida em que se tornem públicas e se possam compartilhar uns com os outros. O tema, obviamente, não se esgota de maneira nenhuma em 50 minutos, é apenas uma reflexão, apenas, não é certo? Um esboço, um início de conversa sobre um tema que, apesar de ter sido dedicado 10 anos, e isso, não é certo, que as Nações Unidas deu para o programa de difusão da cultura de paz, apesar, não é certo, de ter dedicado 10 anos, do 2000 a 2010, sabemos muito bem que mudanças de comportamento, que mudanças de atitude, que mudanças de percepção de realidade, de maneira alguma, não é certo, se transformam em 10 anos. Como sabemos isso? Porque a gente, muitas vezes, está fazendo terapia, 10, 15, 20 anos, e ainda, não é certo, lida com as dificuldades, logicamente, um pouco mais amenizadas, mas com as dificuldades que nos levaram a fazer essa incursão dentro do universo de terapia. Mudanças são difíceis, são questões, não é certo, que envolvem multifactores e requerem toda uma dedicação, todo um cultivo e variáveis que sejam favoráveis. Às vezes, estamos em cenários cujas variáveis não são favoráveis para essas mudanças. A gente gostaria de fazê-las, quereria fazê-las, mas o cenário que se posta em nossa frente não é convidativo ou não é auspicioso nesse sentido. Eu vou pedir, não sei se, por favor, tenha bondade, Daniela, eu agradeço, não é certo, muito. Aqueles que alguma vez assistiram a alguma palestra minha, sabem que eu sempre começo com esta lâmina. E eu costumo dizer, ainda que em um futuro eu for a dar aulas de corte e costura, coisa muito pouco provável, não é certo, porque minhas habilidades nesse território são realmente muito precárias, ainda assim eu começaria com isto. Porque este é um cenário, primeiro, que nos inclui absolutamente a todos. Inclui, não é certo, a humanidade como um todo, seja a humanidade do passado, seja a humanidade do presente. Estamos em um cenário de vida do qual somos uma das espécies vivas. que nos tenhamos durante um bom, bom, bom tempo, iludido ou autoenganado a respeito de que somos uma espécie especial, uma categoria de ser vivo especial. Essa, não é certo, é uma outra questão que, felizmente, os estudos que se vêm realizando em biologia, que se vêm realizando em antropologia, se estão encarregando, não é certo, de fazer corretivos. Somos uma espécie, e dentro dessa espécie, somos praticamente a última das espécies que emergiram na Terra. Não temos mais do que 200 mil anos de existência, dos quais grandíssima parte, grandíssima parte desse tempo, o temos dedicado em adaptarmos-nos a um meio que era hostil, a um meio que é extremamente amedrontador para uma espécie que não sabe voar, como nós, para uma espécie que não habita, não é certo, a capacidade de estar na Terra e nas águas, como nós, que não tem a velocidade dos veados, que não tem a ferocidade, não é certo, dos tigres, dos leões, dos felinos, que não tem a possibilidade de fazer camuflagens, como acontecem com certas plantas, como acontecem com certos peixes e com certos répteis. Somos uma espécie precária para as condições e a exigência da vida, tal qual se apresentou nas origens. E além de ser precária, somos uma espécie que demanda muito tempo em poder dar autonomia, em poder dar condições de existência e condições de cuidados à progênia. Nós demoramos praticamente 11, 12 anos em tornarnos biologicamente aptos para procriar. Não há nenhuma espécie que demore tanto. Nenhuma espécie viva demanda dos progenitores tanto tempo de cuidado, tanto tempo de ensino para adquirir a competência do viver. E, obviamente, sabemos que não é suficiente ter maturidade biológica para dar conta de nossa existência. As mães e os pais aqui presentes sabem que isso não é certo. Lá leva 16, 18, 20. Paro por aí? 30! Somos criaturas em que a aprendizagem é muito lenta e muito demorada. E isso é radical. Independientemente de que tenhamos nascido nas terras latino-americanas, de que tenhamos nascido na Europa, na Ásia, na África, todos, absolutamente todos, demandamos cuidados muito prolongados para adquirir essa condição de maturidade. E se a gente tem presente isto em qualquer cenário profissional, me atrevo a dizer, se a gente tem presente isto em nossa vida pessoal, independientemente do exercício profissional que estejamos desenvolvendo, as coisas adquirem um outro perfil, adquirem uma outra realidade. Parte das exigências que nos temos tornados, não é certo, tão hábiles em fazer, minimizam. E quando me refiro a exigências, não faço, não é certo, apelação apenas à exigência do outro, mas também à exigência de si próprio. Somos criaturas que estamos aprendendo. E nesse aprender, biologicamente, nós não temos nascido em um estado de gestão que dê para sempre nossa trajetória. Nós estamos aprendendo a gerir o coletivo, em uma colmeia, em um formigueiro, em uma alcateia, em uma manada de búfalos, os papéis já estão predeterminados. Não acontece assim no humano. Nós temos experimentado nesta trajetória histórica, sobretudo na trajetória na qual as cidades-estado emergiram, não tem mais, não é certo, do que 10 mil anos, nós temos experimentado teocracias. Aqui os professores de história podem ser muito mais eloquentes quando lembram do Egito, quando lembram da Suméria. Temos teocracias instaladas, teocracias deram espaço às monarquias, monarquias sanguíneas de consanguinidade, monarquias hereditárias. Temos passado por timocracias, o governo, não é certo, da força, do poder, por plutocracias, os governos, não é certo, dos que têm mais riquezas do que estão, não é certo, com maior capital acumulado. Temos passado por tiranías, temos passado por dictaduras en América Latina, não é certo, fomos assolados durante décadas pelas dictaduras, estamos experimentando democracia representativa, tudo indica que não é suficiente, por favor, não apenas no Brasil, no mundo todo, no mundo todo, não é certo, se estão fazendo sinais evidentes por parte dos povos, que a democracia representativa não dá conta dos anseios coletivos e fundamentalmente do conhecimento que hoje têm os cidadãos, das informações disponíveis por parte dos cidadãos para dar conta, insisto, não é certo, das múltiplas demandas. Se está começando a falar de democracia participativa, já temos algumas experiências em algumas cidades do norte da Europa, algumas experiências de autogestão de pequenas populações, em que se autogerem independentemente daquela condição em que a profissão do político, a estrutura, não é certo, partidária, tem que permear as eleições. Por que estou fazendo, não é certo, este retrospecto? Simplesmente porque os humanos estamos buscando, ainda não chegamos, ainda não concluímos qual é a forma de nos gerir colectivamente, de nos poder organizar colectivamente, de tal forma que sintamos que estamos atendendo as necessidades de toda a diversidade que compõe hoje a população dos diferentes países. A diversidade e a expressão da vida, seja no universo do humano, seja no universo do vegetal, seja no universo do animal, é a diversidade que dá garantia de um futuro promissor. como sabemos que um ecossistema é rico, como sabemos que um ecossistema tem possibilidade de futuro, justamente pela maior quantidade de diversidade de seres vivos que o compõem. Então, a diversidade é a matriz de um horizonte promissor para a frente. com isto colocado, vamos, não é certo, diretamente ao nosso tema, do qual eu gostaria, não é certo, de ressaltar a presença do professor Boris Sirulnik. Vocês devem conhecer a ele muito mais pelo fato de ser, aspas, o pai do conceito resiliência. A resiliência vai emergir como conceito da atividade humana a partir de uma leitura que fez o professor Boris Sirulnik quando trabalhou nos abrigos de crianças na ex-Jugoslávia, lembram, não é certo, quando se partiu em Bosnia-Herzegovina e, obviamente, já sabemos perfeitamente a matança terrível que houve nessas terras, deixando órfãos de todos os lados. E esses órfãos que estavam em abrigos foram, de alguma maneira, acudidos pela Cruz Vermelha Internacional que percebem que além, apesar, não é certo, não além, apesar de ter cuidados físicos, de serem alimentados, de serem cuidados, de serem acalentados, muitos deles terminavam morrendo por infecção generalizada e muitos deles tinham quadros do que se chama catatotonia, enriquecimento muscular, chamado um grupo de psiquiatras e um grupo de médicos pediatras para a região por parte da Cruz Vermelha, entre eles estava o professor Boris Ilumnik e aí, vai levar o conceito de resiliência que se utilizava para materiais duros, para materiais no campo da construção, para o cenário da psicologia. Boris Ilumnik, em um diálogo precioso que mantém com o professor Edgar Moran, vai dizer o principal órgão de visão é o pensamento, vemos com nossas ideias e é gostado porque pelo fato de estarmos tão colados aos nossos pensamentos e tão colados ao nosso órgão de visão, a gente não percebe o que percebe através de filtros de ordem cultural, de ordem étnica, de ordem de educação familiar, de ordem de crenças. Esses são os filtros com os quais nos deparamos com a realidade. A gente faz afirmações a respeito da realidade sem perceber que as percebemos de maneira diferente. O que obviamente dá uma riqueza enquanto experiência da realidade extraordinária pelo fato de que vamos ter infinitas leituras a respeito do que essa realidade seja. A isso vai dizer, não é certo, mais tarde, por favor, o professor Edgar Morin, penso que não nos damos conta de que as ideias que são do oravante nossos intermediários, aquilo que eu falava, filtros, para nos comunicarmos com a realidade, vão também mascarar a realidade e fazer com que priorizemos a ideia em detrimento do real. Gente, aqui se abre um universo de reflexões, aqui se abre um panorama de auto percepção e de percepção a respeito de como os outros percebem extraordinário. aferrar-nos as ideias ainda quando muitas vezes desconfiamos de que elas não dão conta da realidade é um impulso reactivo que todos nós temos e temos que ser realistas. As nossas ideias ou ao menos as ideias de minha geração aquele cenário onde eu fui educada, onde eu fui formada ou de alguma maneira me nutri para compor minha narrativa são insuficientes para ler a realidade contemporânea. Tamañas são as transformações. Tamañas são as transformações. E não apenas de ordem tecnocientífica. Por favor, não me estou refirindo àquela condição natural que vemos nos lares, que os pais pedem, por favor, para os filhos, muitas vezes pequenininhos, não é certo? Por favor, você me ajuda a colocar este aplicativo dentro do computador. Por favor, acabo de comprar um celular novo, você me pode ajudar, não é certo? Aprender como isto opera. É muito importante percebermos que estamos dentro de espaços intergeracionais que, por primeira vez na história da humanidade, expressa a realidade, não é certo? A realidade de as novas gerações serem detentoras de habilidades e de saberes que as velhas gerações não temos. Gente, nunca foi assim. Sempre foram as velhas gerações, os mais adultos que transmitiram técnicas, competências e habilidades aos mais jovens. Os jovens eram iniciados no saber, no conhecimento por aqueles que eram mais velhos. Hoje o processo, não é certo? Se inverte. E, por favor, insisto, não se inverte somente no universo tecnocientífico. Se inverte também em termos de comportamentos, em termos de escolhas e de habilidades, o que era, aspas, uma virtude para as antigas gerações permanecer em uma empresa, permanecer em um serviço por 30, 40 anos, aposentarse no mesmo estabelecimento no qual se iniciou a carreira, é só uma virtude. Hoje para mim nem nada, é uma aberração. Simplesmente não é certo, é uma aberração, é uma acomodação. Então, não só estamos separados por habilidades ou competências de ordem material, mas também de ideias. E a tendência a afirmar aquelas ideias que se têm enraizado em nós, que se têm, não é certo, metabolizado em nós de maneira muito duradoura, a tendência é muito grande. se a gente percebe isso na gente, se conseguimos perceber isso em nós mesmos, facilitamos grandíssima parte de nossa reatividade aquilo que é novo. Se ajudamos as gerações mais novas a perceber também que houve uma composição e um mapa de mundo diferente daquele que eles estão sustentando, também ajudamos a eles a aproximar-se e a poder compor talvez algo mais rico que termine beneficiando a todas as partes. Por favor, como toda criatura aprendemos por imitação. Aliás, as nossas línguas são por imitação. Este meu português não tem jeito, tem o processo imitativo lá atrás de ter tido como língua materna uma expressão, um linguajar, como diria, não é certo, maturana. e um linguajar que não é apenas de palavras, mas é de emoções, é de razões, é de argumentações. E neste processo imitativo, que é o inicial de aprendizagem, por favor, se podemos ter no acerto a próxima, o professor, não é certo, Boris Sirulnik, mais uma vez nos adverte que de fato o meio é o meio que modela nossa massa cerebral e dá forma ao que sem ele, o meio, não passaria de um ajuntamento informe. a costura, a amálgama, a cola, se dá justamente, não é certo, pela condição social de nossa espécie. Nós somos, se quiserem, aristotélicamente, animais sociais. Nós nos tornamos humanos estando entre humanos, nos humanizamos nas relações que estabelecemos com outros humanos. É sobre o efeito das interações precoces que o cérebro adquire um modo de ser sensível ao mundo e um modo de reagir a ele. Veja a importância que tem o meio na construção da nossa humanização, mas veja também o cuidado que devemos ter para esse meio nesse processo que se vai estabelecer de habilidades e competências que se oferecem para a humanização do outro. Por quê? Por favor. Esta experiência não se dá, não é certo, em uma escola latino-americana ou em uma escola brasileira. Esta experiência se dá em uma escola canadense. Por favor, podemos ver. Esta noite vamos lá vamos desenhar pessoas fazendo diferentes trabalhos e o primeiro que vamos desenhar é um de fiofata. Ten a pensar na cabeça o que é um de fiofata que é um de fiofata. O que é o seu de fiofata? O meu de fiofata é chamado Fiofata Gary. Fiofata Staff. Fiofata Simon. Ele é grande e forte. Ele tem um de fiofata Isso é ótimo, não é? Next, vamos dar um de fiofata um de fiofata Ok, next we're going to draw a fighter pilot This is his jet plane He rescues people He likes to do stunts in the air and stuff Ok, now who would like to meet these people for real? Yeah! Faye, are you at the dress stop? My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade So anyone wants to know how to do an operation? Who's been on? Everyone's on! I'm trying my stethoscope We'll put this in here There you go Now you're a proper fighter pilot So into your ears Can you hear that? It's really good It's much better than a kid's one I've never got him So into your eyes So into your eyes Come into your eyes crianças, o bombeiro, e o bombeiro se chamava Simon, ou seja, Simon, e como tinha no escrito desenhado o cirurgião, que se chamava Jean, não tinha nome, quem fez o piloto, mas sem sombra de dúvida que se referiu ao piloto, homem. Gente, estamos falando de uma escola no Canadá, não estamos falando necessariamente de uma escola que está em um cenário patriarcal, em um cenário necessariamente machista. Entretanto, as crianças, quando foram convidadas a desenhar e escolher profissões, escolheram três profissões que no seu imaginário estavam sendo executadas e realizadas por homens. Isto, elas tiraram do nada, isto surgiu do nada, emergiu do nada, sem sombra de dúvida, emergiu por um aprendizado, e por um aprendizado que é a reprodução de um modelo, a imitação de uma percepção de realidade que já não corresponde aos tempos em que essas crianças estão. entretanto, continuam repetindo, continuam repetindo, continuam repetindo, continuam repetindo, continuam repetindo. Se conseguimos realmente aprofundar esta questão de como a cultura, os hábitos comportamentais e fundamentalmente os preconceitos sobrevivem única e exclusivamente por reprodução. Única e exclusivamente porque as variáveis que se apresentam no processo de aprendizagem não mudam, não se alteram. Todo processo cultural se perpetua apenas por reprodução. E isto é importante nos certos termos presentes. Por quê? Por favor. Simplesmente porque a gente não percebe como está percebendo. Por favor. À primeira vista, todos diriam que a linha de cima é mais comprida do que a linha de baixo. Porque a gente esquece que nós temos olhos frontais, nós não temos olhos laterais, como tem as lagartixas. E por favor, a cuidado de nossa visão não é a cuidado de visão de uma águia ou de um abutere. Nossa cuidado é bem menor do que a que tem uma águia que consiga enxergar uma presa a 300 metros. Nós a 300 metros não enxergamos absolutamente nada, a não ser paisagem. Nossos olhos frontais nos fazem ver realidades que não existem na realidade. Nós criamos um cone de visão que se une lá na frente e cria a ideia de perspectiva. A perspectiva não se dá na realidade. Os trilhos de um trem não se unem no horizonte como eu os vejo. Eu caminho e caminho e caminho e caminho e os trilhos não se juntam. Mas meus olhos me diziam que se juntavam. Como meus olhos me dizem, quando eu estou postada no início de uma rua, que as casinhas do final da rua começam a ficar mais pequenininhas. Começam a ficar. Vou até o final da rua e tem o tamanho, não é certo? Bem diferente do que aquele que eu vi lá. Essa possibilidade de aceitar e de compreender que estamos imersos dentro de uma estrutura biológica que nos faz perceber a realidade de uma maneira, mas não necessariamente da certa, não necessariamente da correta, obviamente configura todo um outro cenário cognitivo e todo um outro cenário a respeito da afirmação que vou fazer ou da negação que vou fazer sobre as outras possibilidades. Isto é importante de ver, como é importante de ver que no mundo das formas, muitas vezes conviven e coexistem contradições. A velha e a jovem, na clássica figura, não é certo? Um gestáltica. A velha e a jovem conviven aqui. Aqui está a jovem, que ainda não é a velha. Aqui está a velha, que já foi jovem. E está no mesmo desenho, e está no mesmo espaço. E eu nem preciso me mexer. Simplesmente, o desierto está dentro do mesmo espaço. Mas vejam que coisa curiosa. Conseguimos ver simultaneamente a velha e a jovem? ou vemos um em um momento, ou vemos outro em outro momento. Por quê? Se na realidade estão as duas simultâneas. É importante refletir isto. É importante, é a estrutura biológica na qual estou inserida que me faz ver do jeito que eu vejo, mas que nem sempre, nem sempre coincide com a realidade. Conseguimos ver, ainda que seja de maneira alternada, a velha e a jovem? Por favor, a próxima. Conseguimos ver onde o pássaro se torna peixe e o peixe se torna pássaro? Tem um momento em que coexistem as figuras. Estas são as famosas xilogravuras de Escher. Escher é um matemático, não é certo? Que depois se tornou xilogravurista. Faz uns quatro, cinco anos, não me lembro muito bem. Nós tivemos uma exposição, não é certo? Das obras dele no Banco do Brasil. Belíssima exposição no centro da cidade. Belíssima exposição. Veja que ele pegou duas ordens de seres vivos que habitam espaços totalmente diferentes. Um habita no deserto ar e outro habita as águas. Entretanto, se encontram, se fundem e se confundem em essa imagem. Por favor, onde está o limite do morcego e o limite do anjo? É justamente, não é certo? O limite de um que permite a emergência do outro. É a borda de um, é a membrana de um que permite, não é certo? O surgimento do outro. Não tem um espaço em que essas realidades possam, não é certo? Se distanciar. Uma configura a outra. E ainda, o que acontece aqui? Há alguma coisa que incomoda? Há alguma coisa que cria desconforto? Alguma coisa estranha? Parece que não estivesse certo. Minha visão está acostumada a que o elefante tenha quatro patas, quatro pernas. E quando emerge por ventura, não é certo? Uma quinta, provoca um desconforto. como provoca desconforto esta dupla perspectiva. Ao fim de contas, essa janela, como é? É de, hum, da minha esquerda, da minha direita para a esquerda, e de cima para baixo, ou de baixo para cima, no sentido contrário? são as figuras que desconcertam e que via de regra a gente resolve com aquilo que aprendeu lá atrás. Toda vez que nos vemos defrontados ou confrontados com algo muito inusitado, não vamos ao impulso de querer aprender ou querer, não é certo? Descifrar. Vamos ao impulso de afirmar aquilo que já sabemos e queremos resolver questões ou problemas novos com fórmulas antigas e não dá certo. Simplesmente não dá certo. Por favor. Quando a Unesco se criou, lembrense que se criou nos Estados Unidos, foi uma criação depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ficou assustada, envergonhada, simplesmente em estado de colapso emocional e espiritual pelo que acabava de acontecer nessa Segunda Guerra Mundial, emerge junto com as Nações Unidas o braço da educação que vai ser a Unesco. E ele é muito claro em dizer, muito claro em dizer, as guerras nascem na mente. Por favor, as guerras, as discórdias, os enfrentamentos são fruto das elaborações e apreciações mentais que temos. Quando digo mentais, não me estou refirindo apenas ao racional, me estou refirindo também ao emocional. A gente cria adversalidade, cria hostilidade a partir dos pensamentos que, obviamente, congregam razão e emoção, que são nutridos e alimentados. E é nesta própria Unesco, por favor, não é certo que nós vamos encontrar também um dos documentos mais bonitos, mais bonitos no sentido de claros. Quando estou falando de documentos, por favor, não estou falando de um catatau de 300 páginas. São quatro, cinco páginas a declaração de Sevilha. Não tem mais do que isso. Quatro, cinco páginas. Vocês entram na internet ou entram no site comitepaz.org.br, vocês vão encontrar decenas de documentos preciosos. E neste, que congregavam neurocientistas, antropólogos, psicólogos, pedagogos, pedagogos, neste documento, se deixa muito claro que é cientificamente incorreto dizer que herdamos uma tendência a fazer guerras de nossos ancestrais animais. Cuidado quando a gente quer justificar um comportamento que está perpetuando, jogando a responsabilidade, não porque no meu lar, porque minha família, porque minha mãe, porque meu pai. por favor, a partir do momento em que a gente se torna um perceptor de um comportamento que tem que ser trabalhado e que tem, não é certo, que ser mudado. Por quê? Porque cria sofrimento a outros e cria sofrimento para nós mesmos. Cria sofrimento para outros e cria sofrimento para nós mesmos. Não é o momento de responsabilizar para trás, é o momento, não é certo, de começar a criar uma estratégia de trabalho, de mudança e de transformação. Querer justificar o fato, não é certo, de que grande parte de nossa história, sobretudo ocidental, é uma sucessão de enfrentamentos belicosos, de que isso é uma tendência arrastada de outras espécies, não apenas é realmente falso, absolutamente falso, mas também, não é certo, é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Como sabemos isso, não é certo, hoje, insisto que esta declaração, não é certo, este documento tem quatro, cinco páginas, é muito bonito para ser trabalhado em sala de aula, mesmo com crianças pequenas. A reflexão, não é certo, pode ser muito rica, pode ser muito, muito promissora. como sabemos isto, por favor, porque hoje temos trabalhos extraordinários em campo feitos por etólogos, estudiosos do comportamento animal. Até faz 20, 30 anos, não tínhamos a possibilidade de estudar a vida animal no cenário natural em que esses animais estavam. Nós não tínhamos câmaras filmadoras, nós não tínhamos gravadores, nós não tínhamos computadores para poder acompanhar a trajetória não é certo de um animal através de chips, não tínhamos esses instrumentos, hoje temos. Então, podemos observar com muita precisão comportamentos de animais in loco. Um desses grandes estudiosos contemporâneos é o professor Franz Deval, é um primatólogo, ele estuda primatas, e nesses estudos dos primatas, ele verifica sem nenhum tipo não é certo de dúvida que nós vamos encontrar expressões desde já não é certo das mais diferentes de contágio emocional, quando um animal se fere, os outros animais percebem o sofrimento não é certo do outro, vamos encontrar empatia, aproximação para querer de algum modo auxiliar e remediar o sofrimento do outro, ainda solidariedade e cooperação. Gente, são miles e miles e miles de exemplos e de experiências tidas no mundo todo e vocês têm felizmente hoje nas vías de internet documentários extraordinários de elefantes por exemplo desesperados em torno de um buraco onde tinha caído um elefantinho e criando estratégias para poder arrancar de esse buraco que estava inviabilizando a vida de material precioso para trabalhar, a solidariedade, a cooperação, a capacidade de percibir a dificuldade de um outro não é um privilégio de nossa espécie. Existe naquele macro projeto de vida que estávamos vendo na primeira de todas as láminas desses dois bilhões e meio de experiências que a vida orgânica, que a vida não é certo tem e que se manifiesta de maneira nuançada em diferentes espécies. Vocês têm uma obra extraordinária no exemplo do professor Franz Deval traduzida em português que é a Era da Empatia. Belíssima obra. Belíssima obra. Ainda, a cientista política e socióloga Reane Eisler também nos diz sem sombra de dúvidas que existiram e isso a partir de escavações arqueológicas e isso a partir de observações in loco existiram comunidades que não fizeram da guerra um instrumento de autoafirmação e que tampouco manifiestam através dos instrumentos bélicos uma glamourização do guerreiro. Uma outra obra necessita de referência o Cálice e Espada no qual vamos encontrar aquilo que ela vai chamar as culturas matrísticas ou as culturas de parceria en el que os gêneros compartilham responsabilidades de toda a ordem e não necessariamente como contraposição ou não necessariamente em autoafirmação de um diferente. Isto nos ajuda a entender qual é a proposta da cultura de paz. Primeiro deixar de repetir chavões que não são verdadeiros. A guerra não é algo inevitável na espécie humana. A hostilidade e a retaliação e a vingança não são necessariamente manifestações em que não possamos transformar nos seus antídotos. Segundo, e estes são os oito eixos, oito áreas em que a cultura de paz, o programa das Nações Unidas em cultura de paz se debruçou. Não posso, obviamente, não é certo detalhar cada um deles, mas sem dúvida que é o primeiro de todos eles já é uma convocação e um convite para nós. Teremos que reformular nossos livros de história, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, a história não é uma sequência de actos de confronto, de conquista e de colonização, é algo mais do que isso, temos que reformular desde já, nos mapas geográficos, a terra, vista a partir da lua, quando por primeira vez pudimos ter uma fotografia, dá uma compreensão do cenário único no qual todos, não é certo, estamos, o que chamamos comunidade de destino ou destino comum, não é certo, que temos. Em todo esse cenário, sendo a paz um valor inclusivo e quando falamos, por favor, de paz, de maneira alguma nos estamos refirindo, nem à resignação, nem à passividade, nem à aceitação do inaceitável, mas estamos falando que tudo isso pode fazer-se por meios que não sejam aqueles que nós mesmos condenamos. Por que condenamos a violência? qual é a razão pela qual condenamos a violência? Simplesmente porque ela viola direitos, ela viola direitos intrínsecos à condição de vida. Nós não podemos querer reparar a violência utilizando os mesmos instrumentos de violação que ela não é certo propõe. E aí se levanta a grande questão de onde tiramos nós que infringir sufrimiento em alguém vai restaurar um comportamento que nós consideramos pernicioso ou consideramos nocivo. De onde associamos essa questão? De que esse sofrimento meio reparador de um comportamento? Eu sou da época, gente, por favor, eu me eduquei em Buenos Aires, não me eduquei em nenhuma aldeia perdida, lá no deserto de Atacama, eu me eduquei na cidade de Buenos Aires, em uma escola pública, na cidade de Buenos Aires. Também não sou Matusalém, tenho 65 anos, tenho 65 anos. Ainda na minha época, quando alguém tinha algum comportamento que se considerava fora da norma ou da regra, a criança ou jovem era chamado para frente e a gente ficava 10 minutos olhando a parede em humilhação pública, em constrangimento coletivo. Faziam isso porque eram perversos os professores? Não, gente, porque se acreditava, se acreditava que infringir sufrimiento era um mecanismo correctivo. Hoje percebimos que não é certo que não é. Se fosse, não teríamos os presídios atolados de reincidentes. 70% de nossa população carcerária é de reincidentes. Hoje sabemos que infringir sufrimiento a alguém não faz nem aprender pelo contrário, pelo contrário, nem faz que um comportamento, insisto, nocivo ou que avaliamos como prejudicial seja no certo reparado. estas questões são exatamente importantes lidar quando falamos de paz. Quando estamos falando de paz e de pesquisas de paz, estudos sobre a paz, nos estamos refirindo a poder detectar que de nosso cenário cultural que reproducimos simplesmente lo estamos reproducindo de maneira automática, sem reflexão, porque ela já não se atém à realidade do conhecimento que temos e à realidade que se apresenta com novas fases nas novas gerações. As novas tecnologias de convivência, lhe dou um nome porque não tem nome ainda, mas o nome não é certo, por favor, vocês podem dar o que quiserem. O que nos permite avançar neste cenário? Eu acredito que são as novas tecnologias de convivência. Desde já não é certo o diálogo e a mediação da qual o Dr. Cásio Filgueiras nos vai falar daqui a pouco. Desde já a justiça restaurativa, um novo olhar sobre a administração de justiça que também talvez possa dar algumas pinceladas. Muito promissor esse cenário que se abre a partir da justiça restaurativa. Comunicação não violenta, o trabalho do psicólogo Marshall Rosenberg, quando nos aponta, nos coloca uma lente de aumento sobre como nos comunicamos, sobre qual é a maneira com que se estabelece a relação e a dinâmica de vinculação. Dinâmicas relacionais, alfabetização emocional, muito importante hoje, muito importante hoje. Nós, no Ocidente, temos desprestigiado o valor das emoções durante milênios. Grandíssima parte dos doutos filósofos da Grécia clássica tinham as emoções como manifestações menores, a racionalidade que tinha que comandar o processo. Hoje, começamos a descobrir que são as emoções que dão a tempera do humano, que dão essa condição do humano, nos humanizam. e as habilidades socio, não é certo, afectivas. Por quê? Por favor, aproxima. E aqui, não temos que ler nada porque não se fala nada. Mas se vive muito. e as habilidades não é certo. E aí, não é certo. E aí, não é certo. Legenda Adriana Zanotto 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 Nacemos E morremos E morremos Aquilo que se chamava A boa morte Temos criado Una ficção de que no meio de tudo isso Somos somos independientes Tudo quanto acabo de todo No meio de tudo isso poder 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 poderoso e kan? cenários que assisti, poder ter refletido com outros, intercambiado com outras ideias, nada do que aconteceu nesta manhã e nesses minutos, poderia ter sido verdade. Convivimos. Não interessa quanto dinheiro possamos ter, quanto prestígio, titulações penduradas nas paredes possamos ter. Quando jantamos, quando preparamos algum jantar gostoso, queremos compartilhá-lo com alguém. É mais sabroso quando compartilhá-lo com alguém. Nascemos uns dos outros e para os outros. Nossa autonomia acontece sempre num cenário de interdependência. Porque a vida é interdependência. Podemos encontrar os limites do território de um continente debruzado no mar. Mas se não é o mar que contém os continentes, simplesmente eles se esvazelariam. Muito obrigada. A gente depois. Bom dia. Lindas palavras, professora. Muito obrigado. Sempre muito brilhante sua apresentação. Eu não preparei uma aula. Eu preferi optar por um depoimento. Preferi optar por uma conversa. Atualmente, eu ando muito feliz com o estado que as coisas têm ocorrido. Em função da mediação, está sendo acolhida, principalmente pelo Poder Judiciário. É lá que eu tenho trabalhado atualmente e visto uma mudança acontecer muito grande. Eu pego um pouquinho as palavras da professora Lia e digo que durante muitos anos eu vivi alimentado pelas minhas ideias. Pelas ideias de ver a realidade de poder utilizar a mediação como ferramenta para a pacificação social e para a resolução dos conflitos. Ainda me alimenta essa ideia e é a que hoje eu estou muito feliz de poder falar para vocês. Porque eu considero que a escola é um ambiente fértil para poder transformar essa realidade que a todos nos choca. Que é essa realidade de violência que estamos submetidos hoje em dia nesse país. E é através da escola que a minha ideia, que é a ideia que a gente alimenta a vida, alimenta a possibilidade de viver. Que através da escola essas novas gerações vão poder incorporar, vão poder utilizar essa ferramenta da mediação. Porque essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa de desconstrução dos conflitos. Então, hoje quando eu vejo uma política pública do judiciário de implementação dentro da justiça com a utilização da mediação, isso é realmente um motivo de muita alegria porque a gente vê a modificação, a introdução da mediação dentro do poder judiciário humanizou a justiça. Se a gente pensar que a justiça vem desde Roma até hoje com os formatos iguais, com aquela visão de separar as partes do problema, com aquela linguagem positivista que depois se incorporou ao direito, ela desumaniza o processo. Você não tem direito inclusive de ser ouvido, porque você fala através dos seus representantes, você não fala diretamente na justiça. E essa possibilidade que a mediação incorporou e de poder trabalhar, de ter uma instância antes de chegar ao julgamento de uma decisão de uma pessoa hierarquicamente superior, esse local é um local de escuta, é onde os sentimentos vêm à tona. O mediador tem a habilidade de poder escutar as pessoas dentro de uma situação onde ele pesquisa a necessidade que essa pessoa tem ali naquele momento. O que ela traz para aquele momento que é um momento de dor? Por exemplo, numa mediação familiar, as pessoas estão abaladas com a ideia de ter ruído aqueles projetos de vida, aqueles sonhos de uma vida compartilhada, aquilo termina ali e a pessoa precisa ter esse momento para poder expressar aquela dor. Muito da mediação é escutar, acolher essa dor que vem, para que o outro possa escutar aquilo que foi feito, aquela situação, como dói. E é nessa perspectiva porque essa dor, essa sensação que vira a base, que pode virar em uma série de ações que destroem o outro e a própria família. E é nesse momento que o mediador se coloca empaticamente na posição de ajudar o outro a sair daquela situação e olhar a vida dali para o futuro, dali para a frente. Que tipo de vida eu quero levar daqui para o futuro? Essa é uma pergunta que se faz dentro desse processo. A mediação trabalha com a linguagem. Ela nos diferencia, o falar nos diferencia dos outros seres vivos. E essa habilidade que nós obtivemos nos diferencia muito. Então, nesse contexto da linguagem, eu me lembro agora de uma frase do professor Howard Zerr, quando esteve aqui no Brasil, ele é um pensador da justiça restaurativa, e ele falou assim, eu não sei como as guerras começam, mas elas terminam com uma boa conversa. E é nessa perspectiva de valorizar o diálogo que a mediação se coloca. De facilitar com que as pessoas possam conversar para chegar a uma solução. de dar voz a essa dor que às vezes fica contida e que é desastrosa para aquele indivíduo e para o grupo social. Então, a gente está, hoje em dia, esses índices de violência que a gente tem visto sempre crescente, isso está chocando a sociedade como um todo aqui no Brasil. São crianças pegando em arma, são professores acuados na escola com medo de dar aula, de trabalhar. Essa dificuldade que o professor tem também de ter que dar várias aulas em vários locais para se manter. Ele está pressionado, uma situação difícil. A estrutura toda está montada e até hoje a gente não tem saídas para essa coisa que foi montada há anos atrás. Há décadas, há séculos atrás. A mediação vem, é uma novidade, sim. Sim, é uma novidade de cerca de 40 anos, como a gente entende. Ela nasceu nos Estados Unidos num momento em que, em meados dos anos 70, no momento em que estavam florescendo aqueles valores utópicos dos anos 60 e 70, onde as mulheres, através de um esforço tremendo, estavam conseguindo as primeiras vitórias em termos de libertação daquela situação que as subjugavam. Então, naturalmente, as varas de família nos Estados Unidos ficaram abarrotadas com pedidos de divórcio, como é aqui hoje em dia. Então, a gente diz que a mediação é o último suspiro dessas utopias dos anos 60 e 70. Porque ela trabalha com o ser na sua individualidade, no que ele tem de mais íntimo, que são as emoções. E ela dá contingência para isso. Não é à toa que a gente tem visto o sucesso que tem feito dentro do judiciário, com acordos perenes, que duram, que não retornam à justiça, porque as pessoas se sentem satisfeitas com aquilo tudo que aconteceu, com aquela transformação que a mediação propiciou. Então, ela traz essa possibilidade de, através da conversa, a pessoa ir mudando e ver uma perspectiva nova na vida, uma perspectiva de futuro promissor e a ideia de virar aquela página naquele momento importante de conclusão daquela vida que foi compartilhada e, de alguma forma, não trouxe benefícios do conflito. Benefícios, eu digo do conflito porque é uma oportunidade. O conflito vem para você, para nós todos, como uma oportunidade de ser trabalhado e, se bem trabalhado, ele dá benefícios internos. Ele amadurece as pessoas através dessa perspectiva. Então, o conflito, visto de uma forma, através do diálogo e bem gerenciado, ele traz para a pessoa um amadurecimento enorme. Então, nessa perspectiva, a mediação se insere dentro da sociedade para propiciar a cultura de paz. Ela é um instrumento verdadeiro de cultura de paz. Isso foi dito pela ONU em 94, considerando a mediação realmente como uma ferramenta possível para trazer a cultura de paz. Então, vejam a importância dessa ferramenta, que é uma base que pode nos alçar a uma condição diferente, um futuro mais tranquilo, mais pacífico. É fácil de você utilizar a mediação? Não. Ela impõe uma mudança de paradigma, uma mudança do paradigma da violência para a vivência pacífica. Então, a mediação, ela traz essa possibilidade de ser trabalhada em contextos onde as pessoas precisam dialogar. E nada melhor do que a escola para isso. Obviamente, os professores que vão precisar passar isso para os alunos precisam ser instruídos para modificar essa forma de entender a estrutura escolar. mudar um pouquinho essa visão da punição e tentar ver uma forma de cooperação, de colocar as pessoas em contato, para ver nessa perspectiva, como apresenta a própria justiça restaurativa, uma perspectiva em colocar, mudar o foco de visão. Por exemplo, a justiça coloca todo o foco em cima do agressor. A justiça restaurativa muda de polo e coloca o foco em cima da vítima. Nessa perspectiva, vamos escutar o que ela tem a dizer. Olha, aquilo que eu sofri de você, ofensor, provocou em mim uma dor intensa. Não consigo hoje em dia sair de casa e viver a minha vida normal por conta daquilo que você fez. Para colocar a perspectiva para o outro daquilo que ele causou naquela pessoa. Responsabilizá-lo por aquela dor que aquele outro indivíduo está sentindo. Então, quando se muda esse foco, se muda também toda uma visão de justiça que precisa ser, que é esquecida pela tradicional e que vem se colocar ali de forma a modificar o entendimento. E nesse círculo restaurativo em que a justiça se coloca, nós temos a possibilidade de, junto com a família que às vezes está presente, os colegas daquele que foi ofensor e ofendido, todos eles numa perspectiva humana podem entender aquela ocorrência, aquela violência que pode ter acontecido e utilizar o conhecimento das pessoas, a sabedoria que elas trazem internamente para aquele grupo, para aquele círculo, para que possa circular e saber o que é possível ser feito. Então, sai dali a ideia de responsabilização, muito menos de punição, mas mais no sentido de refletir, olha o que gerou uma atitude como a sua. Para que isso não se repita novamente. E aí a gente vê que isso tem promovido um efeito de não repetição, aquilo que a professora Lia vinha falando, de não reincidência no mesmo ato, de forma mais profunda, porque a pessoa compreende profundamente aquilo que ela causa no outro e o que ela não deseja causar para si mesma. Então, essa compreensão que o processo, não só da mediação, mas da justiça restaurativa, traz, é riquíssimo. Obviamente, os professores têm aí uma série de conteúdos e de informações que têm que passar para as crianças, mas é necessário atualmente que haja uma mudança do que está acontecendo socialmente. e precisamos começar na escola, precisa ser uma... A mediação precisa estar dentro da perspectiva do professor, dentro da sala de aula, precisa estar na filosofia da escola, a cultura de paz. E para isso, o aprendizado tem que ser através, novamente com a professora Lia, da repetição da experiência do outro, do modelo que vai ser seguido. Então, precisamos viver isso na nossa vida como professores, utilizando esses princípios que trazem a mediação de conflitos, e a justiça restaurativa e essas novas tecnologias. Esses princípios são a base que vão ser imitados pelos alunos. Então, se eu tenho essa perspectiva de, numa classe, aquela violência que a gente sabe que se perpetua, do bullying, por exemplo. A menina é gordinha, tem uma cicatriz no rosto, ele é homossexual, ela é mãe solteira, são todas vidas que saíram do padrão normal, e por isso não podem ser aceitos, tem que ser humilhados, tem que viver com uma dignidade humana rebaixada. Então, coloca-se num círculo essa pessoa, um facilitador, pergunta o que você sente quando os seus colegas riem de você. E nessa perspectiva, o outro está escutando aquele que riu. e não é raro ele se penitenciar ali mesmo e dizer, eu fiz isso, mas agora que eu estou vendo a dor que você sente, eu também me solidarizo com você. É nesse universo, é difícil colocar essa... tem técnica, tem uma teoria muito robusta, tem a possibilidade de uma imersão nessa área, e os efeitos são maravilhosos, os efeitos são surpreendentes. Eu trago essa ideia do judiciário porque lá está sendo praticado dessa forma e um grande número de pessoas têm se beneficiado com isso e têm dado retorno ao judiciário dizendo, nunca fui ouvida desta forma. Se tivesse sido ouvida assim anteriormente, o conflito não estaria do jeito... não teria ganhado a proporção que ganhou. Então, esse retorno que a gente tem recebido tem dado mais estímulo para que a gente continue nessa perspectiva. E a gente entende que ver isso na escola é ver um futuro promissor, muito melhor do que a situação que a gente tem encontrado atualmente. sem espaço das pessoas poderem sentar e falar das necessidades delas. Há pouco tempo atrás eu vi numa escola de Paraisópolis uma informação da coordenadora da escola e ela me disse o seguinte, infelizmente o conselho da escola resolveu expulsar um aluno. e essa expulsão ocorreu por uma questão de violência dentro da sala de aula. E aí eu lhe perguntei, mas e como era esse aluno? Ah, ele vinha de uma família desestruturada, com uma perspectiva de ali na região, de ter sido exposto à violência muito cedo, com uma estrutura familiar desorganizada, tráfico de drogas, uma série de violências durante a vida dele e isso veio desembocar na escola que, ao expulsá-lo, jogou, expulsou, tirou daquele convívio a possibilidade de restaurar a vida desse aluno. ele foi para a sociedade. De alguma forma, nós vamos receber esse desajuste que esse aluno sofreu e que não pôde ser acolhido dentro daquela estrutura. Não tinham ferramentas para acolhê-lo. Isso é uma realidade aqui no país hoje. E a proposta da mediação é que a escola ganhe ferramentas para poder acolher esse aluno e mudar essa perspectiva. Para não passar para fora, não jogar para a sociedade de volta aquilo que não se conseguiu modificar com as poucas ferramentas que se tem. novamente, lembrando da professora Lia, a punição, será que ensina? As experiências são de que o ato de punir ele reincide dentro da perspectiva da pessoa que é punida porque ela não se conforma com aquilo tudo que ela tem lá dentro e que não consegue colocar em forma para fora para que seja compreendido pelas pessoas. E é assim que a gente verifica que a mediação dá chance para isso através dessa visitação da intimidade da pessoa através de uma conversa, de um diálogo. O que você sente? Se utilizam as ferramentas como da comunicação não violenta, em que nós vamos, através da conversa, saber que sentimento ela tem com relação àquele conflito, que necessidade que ela traz e que pedido que ela tem a fazer. Esses três princípios que movimentam a comunicação não violenta são importantes porque eles trazem essa perspectiva do indivíduo porque é que ele está se manifestando daquela forma. e, a partir dali, a gente conjuntamente vai facilitando a conversa com o outro, a interação com o outro para que eles possam chegar a uma solução que seja satisfatória, que contemple essa necessidade, que ela não fique abafada. Então, a mediação hoje em dia está preparada para acolher mães solteiras, mulheres, negros, homossexuais, tudo aquilo que é diferente na sociedade que tem o direito de viver em paz também. A perspectiva de escutar o outro para conhecer, para aprender com o outro é o que dá sentido à mediação. E não escutar para encaixar num padrão que o nosso cérebro precisa para torná-lo mais aceitável. e aí a gente já para de escutar o que ele vem trazendo porque, ah, já sei o que ele vai falar, já entendi. E aí nos fechamos para realmente poder conhecer o outro, saber e nos apropriarmos de informações que o outro, por ser diferente, tem a nos ensinar. Veja que é uma modificação realmente profunda no olhar para o outro. E que é, vamos dizer, de alguma forma, um respeito a essa diferença, a essa postura. E a ideia de multiplicidade, de uma humanidade múltipla, multifacetada, irmanada pela ideia de que todos podem existir nesse planeta, conviver pacificamente. Desde que mudemos uma forma de olhar o outro. é mais humana, mais inclusiva, de forma a gente poder ter esse trabalho para, vamos dizer, acolher realmente as pessoas que são diferentes, e não só as diferentes, aquelas pessoas que também estão no padrão, mas que desejam ser ouvidas. e é nessa perspectiva que a escola pode alterar os seus caminhos, e quando eu falo em mudança de paradigma, a gente sabe que não é fácil modificar a situação atual, leva tempo, tem um trabalho enorme para ser desenvolvido, e esse trabalho precisa começar em algum momento, em alguma hora. Estamos, de alguma forma, perdendo a possibilidade a cada dia de ter um futuro melhor. Porque é sabido que a mediação, quando entra nesse enfoque do conflito, ela ajuda a resolução ser pacífica, ajuda a não virar uma violência, ela traz essa possibilidade, que as pessoas vão refletir sobre as condutas delas mesmas, modificar o que precisa ser mudado, às vezes não modifica naquele momento, mas planta-se uma sementinha que vai germinar lá na frente quando a pessoa amadurecer um pouquinho, vai cair na realidade de que aquilo precisa ser feito. Então, aí os valores de respeito, de confiança, de cooperação, vem à tona nessas sessões de mediação. e a figura, por exemplo, de um mediador mirim, de uma criança mediando, ela pode ser colocada no quarto ano, no sexto ano, no oitavo ano, com perspectivas diferentes, ligadas a áreas do conhecimento diferentes. as aulas podem ser na demonstração do que, olha aquela guerra que aconteceu, e se tivesse ocorrido uma mediação? Olha essa violência que está aqui, olha essa perspectiva aqui na própria classe, olha o que estamos passando aqui nessa escola. tudo isso é motivo para, é possibilidade de se usar a mediação como uma prática. e o professor ganha, ganha uma ferramenta muito poderosa, para que ele possa, a partir dali, pacificar a situação da classe, e não ter que mandar para uma outra instância, e aí, sem saber o que vai acontecer, ele toma as rédeas na mão daquela situação, e ali, retira-se dali, daquele contexto de conflito, retira-se o conhecimento, que pode ser compartilhado com todos os alunos. Então, é nessa perspectiva que é interessantíssimo se aprofundar nessas técnicas. Elas são técnicas de linguagem comunicacional, que vem na perspectiva de facilitar a comunicação das pessoas, de usar a imparcialidade para poder ouvir um lado e outro, de usar a empatia para poder ser confiável a ponto das pessoas se abrirem naqueles segredos mais profundos que, às vezes, estão ali subjacentes. E é nessa perspectiva de ser subjacente que o conflito não trabalha apenas aquela relação que está ali, conflituosa, de um aluno com o outro, mas ela pode ser expandida para um contexto maior. O que é que levou à violência que nós presenciamos? E aí, trabalhar o que levou, o que causou. Então, a descoberta dessas questões subjacentes que levaram àquela atitude também é riquíssimo de se poder utilizar isso para a compreensão de todos. Então, nessa perspectiva também de poder expandir não só para a classe, para toda a escola e para toda a sociedade, é que o papel da mediação tem um efeito multiplicador enorme. A possibilidade das crianças saberem que os pais, por exemplo, resolveram um conflito através da mediação dá a elas uma segurança de que, se elas na frente tiverem um conflito, também poderão resolver assim, por mediação. E, ao contrário, também é possível. A criança aprende na escola uma maneira, uma solução de conflito pacífica, ela leva para casa e ensina os pais. Olha, não deve ser trabalhado assim. Escuta ela. Escuta ele. E esse tipo de situação é como os valores universais. Todos sabem. Se você falar de valores universais para a pessoa mais simplesinha ou para aquela que está lá no alto da pirâmide social, todas elas vão entender. Sobre respeito, sobre amor, sobre confiança. Todos entendem. É universal. E a perspectiva da mediação traz isso. Ela descortina essa possibilidade que, hoje em dia, parece que nós não temos acesso. Porque não foi dada a possibilidade de se trabalhar nessa perspectiva da conversa e do diálogo. Então, nesse enfoque, a gente tem essas tecnologias novas que a professora apresentou, que tem 40, 50 anos, que trazem essa nova forma de verificar as questões em conflito. Então, mediação de conflitos é um. Justiça restaurativa, que também modifica a situação. Os círculos restaurativos, que aí cabem muito bem dentro de uma classe. Vamos sentar em círculo, vamos usar um bastão da fala para cada um poder circular e, dentro dessa perspectiva, cada um colocar o que pensa a respeito daquele conflito que está sendo apresentado. E, assim, o facilitador do círculo restaurativo vai fazendo o Bascão circular e aquela situação vai sendo trazida para todos, todos se responsabilizando na solução da questão. De alguma forma, a pessoa é convidada a participar da solução do caos. Um olhando de frente para o outro, olho no olho, que também produz um efeito grande de poder trazer a transparência e a verdade para aquele círculo. essa é uma tecnologia obtida lá do passado, dos aborígenes, dos índios norte-americanos, aqui dos indígenas nossos, de sentar em círculo e resolver as questões circularmente. Na possibilidade de cada um ter a voz dentro do círculo. para poder mudar os destinos, para poder alertar para questões importantes, para poder dar contribuições para a saída daquela questão. Então, são perspectivas que não são extraordinárias no sentido de não ter uma base factível e possível de ser aplicada. são técnicas fáceis de serem utilizadas desde que você comece a navegar por esse caminho e introjete aquilo de forma a poder realmente trabalhar numa conduta que vá contribuir para a solução das questões. por isso que eu digo, é difícil porque muda o paradigma, muda uma compreensão que estamos, vamos dizer, formatados, que culturalmente aprendemos e repetimos. E a mediação propõe revisitar esses condicionamentos trazidos do passado para que a gente possa modificar uma forma de pensar e ajudar os outros também a serem acolhidos por essa forma. Então, é assim que a gente verifica que a solução dos casos vem a partir das pessoas, vem a partir do conhecimento delas. a gente entende que o conflito na mediação é co-construído entre as pessoas. Então, todos ali têm uma responsabilidade para manter aquele conflito vivo. Nós acreditamos também que a história contada por cada uma das visões, cada parte tem, sobre o mesmo foco, uma visão diferente. Essa narrativa que ela traz específica da visão dela precisa ser compartilhada com o outro que traz uma narrativa diferente sobre a mesma questão. E nessa terceira narrativa, através do processo de mediação, se torna concreta e muda a vida deles. Ou seja, cada um traz uma narrativa. Após a mediação, constrói-se uma narrativa conjunta que vai ser a vida deles ali para frente. Então, essa narrativa, a fala deles, vira concreta, vira vida, vira realidade. Então, ao trabalhar com a narrativa, trabalhar com a linguagem, a trabalhar com o que é trazido, aquilo, se bem trabalhado através da mediação, vai virar a realidade das pessoas depois. E muda a vida delas. Então, veja que não é tão misterioso assim, não é tão complicado. É só a gente mudar um pouquinho os botões ali para o lado positivo, para um lado diferente desse que estamos acostumados. Olha, fez, vai ser punido. Não, fez, vem aqui, senta. Você sabe o que você causou? Você tem a ideia dessa situação? Que tipo de dor causou no outro? Então, essa perspectiva muito me deixa feliz de poder trabalhar a questão na escola, que é um local realmente fértil. É fértil para conflito também. A perspectiva de você viver com uma pessoa cotidianamente, ali ao seu lado, durante um período longo da sua vida, obviamente vai trazer conflitos. Os conflitos são inerentes às pessoas. E tem conflitos entre professores e alunos, entre aluno e aluno, entre professores e a direção, professores, pais, a escola e os pais. Olha quantos! Todos eles são possíveis de serem trabalhados com a mediação. Então, é uma visão diferenciada, mas que traz essa modificação no paradigma que nos é imposto, e que, com certeza, vai facilitar muito o trabalho dos professores, da escola e trazer um futuro melhor para todos nós. E assim encerro. Muito obrigado. 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 Obrigado.